Aí tem que ser doença para fazer pelo SUS. Então tem toda essa discussão de despatologização, porque não é anormal. O ideal seria ser como o DSM, a disforia. Porque a disforia acontece mesmo. A pessoa não aceita aquele corpo e sofre por causa daquilo. Por exemplo, prótese de mama. É que é difícil o limite. A pessoa que tem um câncer de mama e faz uma mastectomia, por causa da doença, ela tem direito a fazer. Tem um sítio para isso também. Ela tem direito a colocar prótese de mama, como uma cirurgia corretiva, reparatória, enfim. Mas se a mulher quer colocar só para aumentar a mama, porque acha que vai ficar mais bonita assim, aí o SUS de um velho não vai fazer essa cirurgia. A pessoa tem que acar com essa cirurgia com o próprio dinheiro. Enfim, se for no ambiente, no cenário público, tem outros critérios. Então, tem uma discussão nesse sentido. Sair do CID, mas como é que ficam essas pessoas que não têm condições de pagar por uma cirurgia? A Roberta Clouse, por exemplo, naquela época, ela foi para a Europa fazer a cirurgia, porque nem se fazia aqui no Brasil. E custou muito dinheiro. E é uma cirurgia muito cara. A Alexandra Braga, aquela do Lata Velha, ela fez a cirurgia. E ela conta que o dia mais feliz da vida dela foi quando ela voltou da cirurgia. Com muita dor, mas feliz da vida. Porque ela era um caso de disforia muito grande de gênero. Ela não conseguia nem olhar no espelho, nem... Era um sofrimento para ela viver com aquele corpo. E aí ela ficou feliz. Ela estava doendo, mas ela falou que estava feliz da vida. Eu tenho um amigo que também se sentiu, assim, feliz da vida, porque eu estava com um momento de dança. Ela fez cirurgia. Ele era um homem trans. Então, eu não morro. Ele foi. Mas eu gostei do outro momento. Então, é um homem trans? É. Ele era menina, né? Então... E fez cirurgia de... De menina trans. De pró? Pronto, pronto. É mais rara essa cirurgia, né? Mas a... Volta e meia eu dou palestra, as pessoas vêm falar comigo no final. Não, assim, eu sou... Eu sou um homem trans. Eu estou... Como é que eu faço para conseguir? Eu vou fazer a mesma cirurgia. Porque, assim, por exemplo, eu preciso fazer a hormonioterapia. O ideal é fazer com... É... Endocrinologista. Mas não são todos que fazem. Muitos médicos endocrinologistas têm medo de fazer isso, né? Então, a pessoa quer fazer no SUS também. Ele tem uma fila de espera muito grande. Então, é muito difícil. Mas, enfim, o que eu queria dizer é isso. Que a gente... A nossa intenção é sempre lutar pelo reconhecimento, pelo respeito. Porque eu não tenho só a teoria, né? Durante 20 anos eu atendi pessoas. Eu vi o sofrimento das pessoas. Eu vi pessoas querendo morrer, querendo se matar. Pessoas fora do mercado de trabalho por não conseguir emprego e tendo que ir para a prostituição. Uma mulher trans que eu atendi, uma moça, ela tinha 30 e poucos anos. Porque daí vai para a prostituição, não aguenta aquela realidade, começa a usar droga. Essa moça que eu atendi, ela usava crack. E ela não tinha dinheiro. Porque o critério da defensoria é a renda familiar de até três salários mínimos, né? Somando todas as... Todos os ganhos da família para poder ser atendida. Pessoa. E aí ela fez a aplicação de silicone industrial no quadril, assim. Depois o silicone industrial cresceu para as pernas, teve problema vascular. Com 30 e poucos anos. E se prostituía e usava crack. Tem vários estudos que mostram essa correlação entre a prostituição da pessoa trans e o uso de drogas. Porque não consegue emprego. Então, quando você vê o sofrimento dessas pessoas e você vê que elas são quem elas são mesmo, não é só de você ouvir falar, enfim. Porque algumas pessoas, mesmo não tendo contato, você teve contato. Bastante. É. E eu, como psicóloga, tive muito contato com o sofrimento, né? Então, dentro do consultório, a pessoa relata o que ela passa na família. O pior sofrimento é com a família. A não aceitação por parte de pai, de mãe, nossa, isso causa muito sofrimento. A gente pensa que quem trabalha com pessoas que vivem esse tipo de violência, sofrem essas violências todas, não só as físicas, mas as psicológicas, enfim, a exclusão social, a gente não tem como a gente não lutar pelos direitos dessas pessoas, né? Então, sempre que me convida para falar, eu venho, vou, enfim, se quiserem que eu venha, eu virei outras vezes até para poder rever vocês, né? E é isso, pessoal. Obrigada por terem ficado até essa hora. se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Você conhece aquela série Sense8? Deixa eu ouvir o que falar. Já. Mas eu não assisti. O que você lembra dela? É muito bom. Então, ela mexeu muito com os meus conceitos e preconceitos, né? Eu sempre achei que eu não tinha preconceito, né? Aí eu estou assistindo e dali a pouco acontece uma coisa, mas espera aí, o que é isso, meu Deus? E aí eu, caramba, eu estou com preconceito com isso aí, eu fui vendo que às vezes o preconceito é tão impregnado que a gente nem percebe. E essa série, ela mexe com essa coisa das sexualidades possíveis e imagináveis e faz com que a gente perceba se ainda tem algum preconceito. conceito ou não. E ajuda a eliminar, inclusive, porque eu mesmo, depois de ter assistido e refletido e conversado com algumas pessoas, consegui encaixar melhor as coisas na minha cabeça. Principalmente essa coisa da neutralidade, da quebra da importância do gênero, né? Então tem um policial que é aquele cara que você se vê nele no filme e de repente ele beija um cara e você fala como assim? Ele é hétero? ele tem a namorada e agora ele está beijando um cara. Entendeu? Aí você percebe que a coisa vai um pouco além, né? E a série faz você refletir e ver, peraí, dentro daquele contexto, né? Não existe essa coisa. É preconceito teu, cara. que tem uma característica dessa série que é das agora irmãs o Ashokskine, que eram irmãos quando fizeram Matrix, né? São os mesmos produtores da Matrix. É, da Matrix, é. E aí elas fizeram a transição de gênero e essa série é produzida do feminino para o masculino. Masculino para o feminino. era o irmão o Ashokskine. E a série é fantástica porque elas conseguem retratar muito autobiográfico também do que aconteceu com elas nessa série. Porque são muitas pessoas que têm ligação entre si para uma questão de ficção científica que eles colocam lá de ter ligação extrasensorial com gente o mundo inteiro. Isso. Mas essa questão sexual, ou da sexualidade do gênero está muito presente na série. Eu estou bem bacana. Eu acho que o nome tem a ver com isso. São oito pessoas interligadas. Interligadas. Mas eu acho que a minha questão da sexualidade fluida tem uma questão também que acho que é a primeira vez que a gente tem uma série que a gente tem discutido é uma mulher translética. É. Uma das supermigas é uma translética. Então acho que por esse motivo em especial é essa grande que a gente vê por ser uma translética. Essa série tem várias coisas que são sensacionais. Uma delas é que ela foi cortada pela Netflix. O autor machão que é viril. Para ele manter o emprego tem que mostrar a virilidade. Tudo. Tudo que você acha. O estereótipo é aquele gay. E a vida dele é muito louca. A gente está dando spoiler. não. Então vamos parar com o spoiler. O interessante é que a Netflix cortou a série. Porque era muito cara. Ela é produzida em vários lugares do mundo. E ficou muito cara. E a Netflix cortou. O público perturbou tanto a vida da Netflix que eles foram obrigados a fazer um capítulo de duas horas para finalizar. Para não ficar ali. Entendeu? Espera aí. Como assim? Tem que acabar isso aí. Pelo menos dar uma finalizada. Um final feliz. É muito legal. Tem cenas no Brasil. É muito legal. Tem cenas no Brasil na Paulista naquele dia da parada gay. Renata, você tem que ver. Eu vou desligar a câmera porque... Tchau. Tchau.